Item 8, processo. 48.524.95.2014.19. Requerimento administrativo interposto pelas empresas em guia GMPI limitada e em guia GNCE limitada, com vistas à rescisão amigável de seus contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Diretor relator, doutor Reif Barros. Inicialmente cabe aqui uma complementação. O assunto era, a princípio, uma solicitação da rescisão amigável da Enguia, GMPI e Ceará. Depois da análise de todo o processo, nós evoluímos para abrir uma audiência pública. Portanto, o razoável é que eu pudesse ter colocado para o secretário a mudança do título. Mas, na verdade, o que nós vamos fazer aqui é uma definição de abertura da audiência pública. Em meados de 2014, foi instaurado o processo número 48.500.0024.95.2014.19. Para analisar a possibilidade de rescisão do ICCAR vinculado às usinas do grupo Enguia GMPI limitada, a Enguia GMPI limitada e a Enguia GMPI limitada foram vencedoras do primeiro leilão de energia nova, realizado em dezembro de 2005, tendo-se comprometido com os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, na modalidade por disponibilidade, com 27 distribuidoras, por meio de empreendimento listados na tabela 1 e 2, todos utilizando óleo diesel como combustível principal nos montantes especificados. Então, na tabela 1, nós estamos apresentando as usinas da Enguia Piauí, a UTE Marambaia, Nazária, Campo Maior e Altos, isso com a potência instalada de 13.120 em cada uma delas, um total de 52.480. A garantia física delas é de 7.9, em todas elas, um total de 31.16. E o compromisso do CCR foi um valor abaixo da garantia física, que corresponde a 7 MW médio, no total de 28 MW médio. No caso da Enguia Ceará, os valores, as usinas são Aracati, Baturité, Calcaia, Crato, Enguia Pé-100, Iguatu, Jorzeiro do Norte, que apresentam um total de potência instalada de 95.120 MW, uma garantia física de 55.3 e um compromisso no CCR de 51 MW médio. Em 16 de abril de 2014, Enguia Piauí, através da carta Matriz PI 023-2014, apresentou um pleito de rescisão amigável do CCR. A SGE, através da Nota Técnica 026-2014, emitida em 13 de maio de 2014, avaliou o citado pleito e apresentou as seguintes conclusões. Primeiro, uma eventual rescisão do CCR tende a ser benéfica aos compradores. Segundo, caso a CCR venha a ser rescindida amigavelmente entre a Enguia Piauí, limitada, e os compradores, a ANEL poderia avaliar como exposição involuntária das distribuidoras até que essa energia seja recontratada em um leilão de energia nova. E terceiro, a Enguia Piauí deveria provocar a contraparte do CCR, uma vez que as cláusulas 10 e 11 do CCR, que tratam da rescisão contratual, não inclui a ANEL como participante. Em 19 de maio de 2014, o processo foi ministribuído, porém, tendo sido oportunizada a manifestação da Abrade a respeito da Nota Técnica, a Associação se posicionou contrária à concessão da excepcionalidade pretendida pela Enguia Piauí, e, em decorrência, a CRG suspendeu a instrução do processo, possibilitando a sua reabertura e reanálise, caso o agente obtivesse a manifestação formal das distribuidoras, do qual ela tinha contrato, quanto ao pedido de rescisão amigável. Em 13 de abril de 2015, o novo pedido foi distribuído por Conexão, e em 18 de março de 2015, a Enguia Piauí e a Enguia Ceará, através da Carta Matriz Piauí 143 de 2015, requereram o reconhecimento da exposição involuntária das suas compradoras, em virtude de eventual rescisão amigável com o respectivo CCAR, e, anexo a essa correspondência, foram apresentadas cópias de manifestações das distribuidoras com as quais as usinas possuem CCAR. Em 6 de abril de 2015, a SRM, através da nota 54 de 2015, apresentou posicionamento a respeito do pleito do agente. Em 27 de abril de 2015, minha assessoria, através do memorando de 145, solicitou da Procuradoria a respeito do pleito da Enguia Piauí e Enguia Ceará, o que foi respondido em 13 de maio de 2015, por meio do parecer número 0240. Em 18 de maio de 2015, minha assessoria, através do memorando de 181, solicitou posicionamento da SRM em relação às conclusões da PGE, o que foi respondido em 22 de junho de 2015, por meio do memorando 169. É o relatório. Procuradoria. Esse debate foi travado na Procuradoria, examinado por meio do parecer 240 de 2015. De fato, a gente parte da premissa, e concordamos com a avaliação técnica da área, de que, em princípio, é possível se identificar, nessa rescisão amigável do CCAR, uma vantagem tanto para a geradora, a distribuidora e o sistema, e que isso consegue ficar bem caracterizado. O nosso ponto jurídico, estabelecido nesse parecer, é que o contrato CCAR só traz hipótese de rescisão por inadimplemento de alguma das obrigações. Ele não tem hipótese de rescisão unilateral ou bilateral. De forma que isso depende de algum tratamento normativo. E, como é um contrato que, embora privado e bilateral, é fortemente regulado, ele é passível, sim, dessa regulação. E, de fato, até isso aconteceu na resolução 508, uma das hipóteses em que se tratou de alguma forma de acordo bilateral de rescisão do CCAR. Ocorre que essa 508 tem duas limitações que impedem a aplicação, o atendimento do pleito, tal como está colocado aqui. Um é que a 508 deixa claro que a exposição que, eventualmente, sofrer a distribuidora não pode ter caráter de exposição involuntária. E o outro é que a usina não pode estar em operação comercial. Então, o que a Procuradoria entende aqui é que falta um normativo, embora seja da competência da ANEL, para disciplinar essa hipótese. A nossa sugestão é que, se esse for o entendimento de se encaminhar nesse sentido, que essa discussão seja precedida, portanto, de uma audiência pública. Trata-se do requerimento interposto pela Anguia, Piauí e Ceará, com vistas à rescisão amigável dos seus contratos com a seleção de energia no ambiente regulado. Diferentemente do pedido protocolado em 2014, ocasião em que o agente solicitou a rescisão amigável do ICCER, o pleito atual é de que, em caso de rescisão amigável, a distribuidora não responda por eventual exposição ao mercado de curto prazo. Pode-se observar certa similaridade nas manifestações da distribuidora quanto ao assunto, qual seja, argumento à impossibilidade de revisão da receita contratual e apresenta o entendimento de que qualquer proposta deveria ser ratificada pela ANEL para evitar eventuais impactos tarifários ou alterações em nível de contratação. A análise quanto à pertinência de eventual rescisão amigável, não em seja a exposição voluntária da distribuidora, foi realizada pela SRM, a partir da consideração das análises apresentadas da nota técnica 026 e dos atuais contornos regulatórios atinentes ao CCER dessas usinas. Primeiramente, deve-se rememorar a questão da rescisão contratual que, conforme previsto na cláusula 10 da rescisão do CCER, deve ser provocado por uma das partes e é sempre o critério da parte ad implente. Em maio de 2014, foi constatado que não existia parte inadimplente e, assim como daquela vez a rescisão hora pretendida, visa justamente evitar uma possível situação de dificuldade financeira. Segundo informações da CCER, no que concerna a execução do compromisso contrato mal firmado, desde o início de 2014, as duas empresas são credoras no âmbito da liquidação financeira realizada na Câmara, ou seja, trata-se caso de um agente ad implente que deseja rescindir seu contrato antes de se tornar inadimplente de situação não prevista no CCER. No entanto, segundo a SRM, a insolvência financeira das empresas é algo que pode estar em via de ocorrer. Em 2014 e anos anteriores, principalmente entre o final de 2012 e 2013, as empresas devem ter arcado com altos valores de ressarcimento devido à disponibilidade das usinas ou ao não despacho nos montantes solicitados pelo ONS. Somam-se a isso os impactos da disponibilidade na garantia física das usinas e consequente redução da receita física. Em resumo, apesar de não se encontrarem nessa situação no momento atual, existe a possibilidade de que as usinas passem a ter dificuldades de honrar os seus compromissos em futuro próximo. Outro ponto abordado pela SRM é a análise econômica, visão de identificar a conveniência para a distribuidora de manter ou não o CCER. A superintendência, a SRG, através da Notopec 026, identificou que a faixa de preço de liquidação das diferenças do PLD em que o CCER é vantajoso para o comprador é da ordem de R$ 757,64 e R$ 822,83 por megawatt hora, isso à época do PLD máximo. A conjuntura atual é diferente, tendo em vista que a resolução R$ 1832,25 de 11 de 2014 homologou os limites mínimos de PLD e máximo em 2015, que corresponde a R$ 30,26 por megawatt hora para o mínimo e R$ 388,48 por megawatt hora para o máximo. No CCER, por disponibilidade, caso o PLD seja menor do que o CVU da usina, a distribuidora compradora paga a receita fixa para o TE ficar disponível e compra energia no mercado de curto prazo valorado ao PLD. Se, por outro lado, o PLD for maior ou igual ao CVU, a usina é despachada por ordem de mérito de preço e a distribuidora paga ao vendedor a receita fixa e o CVU. Ocorre que, para o ano de 2015, os CVUs das usinas em Guia Bahia, no caso, em Guia Ceará e em Guia Piauí, está fixada em R$ 739,56 megawatt hora, ao passo que o valor do PLD máximo é de R$ 388,48 por megawatt hora. Assim, enquanto o valor do PLD máximo for inferior ao CVU, o que se verifica em 2015, e se manterá nos próximos anos, caso não se altere o critério de definição do PLD máximo, que balizou a R$ 1832, a distribuidora compradora do CCR ofere o maior benefício financeiro caso efetue a descontratação desse CCR. Em outras palavras, nas condições que se verificam atualmente e se vilumbra para os próximos anos do CCR firmados com essas usinas, é mais oneroso para a distribuidora manter esse contrato do que ficar descontratada. Por outro lado, a distribuidora também não pode permanecer descontratada, devendo procurar substituir esse CCR por contratos menos onerosos por meio das oportunidades de contratação que lhe foram oferecidas no leilões. A nota técnica da SRG, a 026, também analisou os aspectos relacionados à recontratação da energia para suprir os contratos rescindidos e concluir que há grande possibilidade do comprador recontratar a energia elétrica a preço menor do que o preço do CCR vigente. Dessa forma, do ponto de vista econômico, tanto a análise de curto prazo com a exposição dos consumidores ao mercado de curto prazo, até que consiga a recontratação, e quanto ao de longo prazo, com a recontratação da energia em um leilão de energia nova, leva à conclusão de que a rescisão do CCR das enguias tende a ser benéfica economicamente ao comprador. Assim, embora haja previsão nos termos da resolução 583 de 2012, de não reconhecimento de exposição involuntária da distribuidora em caso de acordo bilateral proveniente da rescisão contratual amigável, a SRM entende que, diante do ganho que o consumidor poderá oferir ao rescindir esse contrato, haveria necessidade de anel excepcionalizar o critério estabelecido no citado normativo. Por outro lado, o entendimento da PGE é de que, diante da ausência de regulamentação sobre o tema, seria prudente, ao menos, no caso concreto, ouvir os agentes, os consumidores em audiência pública transcrivam a seguir os trechos do parecer 0.240 da PGE. Como se vê da leitura da cláusula 10 do CCR, o instrumento apenas define como causa de extinção do vínculo contratual o inadimplimento da obrigação e a perda de condição necessária para a execução das atividades e obrigações previstas no contrato pelas partes contratantes. Não se prevê, portanto, que o CCR passe a ser extinto por manifestação de vontade unilateral ou bilateral dos contratantes. Vale dizer, o CCR não prevê a hipóssia de resilição. Se é a distribuidora quem decide quanta energia deve contratar, em tese, não há ópice a que ela possa, eventualmente, fazer um destrato do CCR por ela firmada. Assentada a premissa de que o CCR tem a natureza de contrato privado formado a partir da confluência de vontade das partes, nada óbvio que incida o disposto no artigo 472 do Código Civil. E o 472 diz, o destrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Diante de tal disposição regulatória, forçoso reconhecer que não há respaldo jurídico regulatório para que a ANEL aprove a rescisão a migarro do CCR pretendida pela em Guia Piauí e em Guia Ceará, com efeito, as usinas que conferem lastros ao referido do CCR estão em operação comercial e, portanto, não há possibilidade de destrato na medida em que o artigo 10 da resolução 158 diz que a rescisão a migarro pode ser pactuada somente por agente vendedor cuja usina não esteja em operação comercial. É bem verdade que, no caso concreto, a área técnica se mostrou favorável à rescisão a migarro do CCR, vislumbrando possível benefício para uma cidade tarifária em decorrência da substituição dos contratos por outras contratações a serem firmadas em um próximo leilão de energia, dado que os preços vencedores dos leilões de energia atuais usualmente são mais baixos do que os CCRs que se pretendem rescindir. Entendo, porém, que as normas vigentes criam um obstáculo no acolhimento da pretensão do requerente. Como se considera oportuno e conveniente a dimitir a rescisão a migarro do CCR, em hipótese como a dos outros, é aconselhável que a ANEL discuta a questão previamente em audiência pública e, se for o caso, é dito em norma que contemple essa possibilidade, notadamente nos dias atuais, em que o PLD máximo se encontra em patamar inferior ao CVU das usinas termoelétricas contratadas por disponibilidade e o benefício econômico de rescindir tais CCR aconselha uma discussão mais ampla que pode levar à edição de resolução normativa específica da ANEL. Ademais, o impacto da redução do PLD máximo na definição dos custos de ESS, bem como o novo sistema de custeio de geração de usinas termoelétricas introduzido pelo Decreto 8.401 e regulamentado no sub-módulo 6.8 do PRORETE, justificam a reanálise técnica da repartição dos ônibus financeiros em casos de rescisão a migarro do CCR por disponibilidade, afigurando-se por dentro e ouvir os agentes e os consumidores em audiência pública diante da possibilidade de acertação de seus direitos. Diante das conclusões da Procuradoria, consultei novamente a SRM, a qual apresentou a seguinte conclusão. Em resposta ao Memorando 181, de 18 de maio de 2015, solicita a nossa assessoria e solicita nova análise da Superintendência de Regulação Econômica, Estudo e Mercado, isso em relação ao pleito apresentado pela Enguia, Piauí e Enguia Ceará, em conjunto com a conclusão apresentada pela Procuradoria no parecer número 0.240, corroboramos com a orientação de que seja aberta a audiência pública para tratar o assunto do caso em questão. Deve-se suscitar igualmente o ponto de vista energético dessa discussão. As usinas da Enguia estão há muito tempo gerando em níveis abaixo, inferiores, sendo de sua potência instalada, seja de sua disponibilidade máxima, e de acordo com as informações obtidas, a partir dos dados de geração programada e geração verificada, constantes do informativo preliminado diário da operação, elaborado diariamente pelo INS, e compilados pela Superintestinal de Ação do Serviço de Geração, percebe-se que há mais de um ano essas usinas não conseguem atingir sequer 40% da potência instalada conforme disposto no gráfico a seguir. Então o gráfico apresenta o histórico da usina inicialmente do Ceará e em seguida depois a do Piauí. Portanto, verificamos que ela está operando abaixo da garantia física na ordem de 40%. Segundo a SRM, prescindir de qualquer geração no atual momento em que a ideologia tem se mostrado desfavorável por um prolongado período, não é recomendável, porém a descontratação não implica necessariamente na respectiva desconexão das usinas do Sistema Interlegado Nacional. Assim, considerando que o CCR tornou-se oneroso demais para os compradores, especialmente diante do novo patamar do PLD máximo, a rescisão desse contrato é vantajosa para o consumidor final, conforme o entendimento apresentado na nota técnica 026. As equações a seguir demonstram as despesas que os compradores terão com CCR e sem o CCR. Então, nos valores abaixo, nós mostramos a despesa atual hoje com o CCR, no PLD, o quanto ele estaria pagando com o CCR e sem o CCR. Dessa forma, ficou demonstrado que, se de um lado o contrato tornou-se oneroso demais para o comprador, pois não há qualquer benefício por estar contratado, exceto para o cumprimento da obrigação setorial de ter o seu consumo lastreado, por outro lado, percebe-se que o vendedor está sem capacidade financeira de continuar operando, sendo o benéfico propor uma alternativa de resolução desse CCR que satisfaça as ambas as partes. Portanto, sem condições financeiras, as usinas estão deixando de atender às ordens de espaço do INS e os vendedores podem estar próximos de se tornarem inadimplentes com suas obrigações contratuais e setoriais. Ante o exposto, a CRM concluiu que o acolhimento do pleito de exposição involuntária da atribuidora que viesse a rescindir amigávelmente o CCR com esse agente se mostra uma boa alternativa. Caso a rescisão amigável venha a ser assinada entre as partes, tal ato seria benéfico para os compradores que iriam se desfazer de um contrato cujo valor de seguro é maior do que o prêmio, com a possibilidade de recontratação de energia provavelmente mais barata. Seria também benéfico para o mercado como um todo, visto que seria evitado que o vendedor viesse a ficar inadimplente com as suas obrigações. No entanto, seguirei a recomendação da PGE ao qual foi colaborada pela SRM com vista a submeter o entendimento das notas técnicas 026 da SRG e a 54 da SRM e também o parecer 0240 da PGE à audiência pública. Diante do exposto que continua o processo 48.500 002495 2014 19 voto por submeter o entendimento das notas técnicas 026 2014 da SRG de 13 de maio de 2014 e a 54 da SRM de 6 de 4 de 2015 e do parecer 240 da PGE a respeito do pleito apresentado pelas empresas em Guia Piauí e em Guia Ceará a audiência pública documental no período de 2 de julho de 2015 a 3 de outubro de 2015 é o voto. Em discussão? Esse é um tema que não é a primeira vez que nos deparamos sobre ele. Nós já fizemos isso já aqui no caso é uma rescisão mas tive um caso recente no qual foi o relator a gente praticou a redução do contrato até um patamar em que o agente conseguisse gerar energia. O que que eu acho que as principais balizas a serem observadas nessa decisão o relator o Dr. Reiv traz ali abaixo seu parágrafo 34 um gráfico muito interessante em que o patamar ele imagina que o que o contrato deve estar próximo à potência instalada. Então a gente tem uma linha de energia verificada em que está a patente que a empresa nunca consegue atender o patamar de contrato. Então a gente não pode impor um ônus demasiado ao empreendedor porque essa equação nunca vai fechar ele vai estar sempre operado operando no vermelho mas em contrapartida a gente tem que observar o direito do consumidor que o consumidor contratou essa energia em leilão por um determinado preço. Adiante da situação fática o que precisa ser observado é o seguinte caso essa usina deixe avançamos e se encerre esse contrato tem que avaliar a distribuidora a distribuidora algumas que tem excedente de energia não vão ser impactadas outras podem ficar descobertas e vão ter que contratar a PLD qual que é o preço do contrato qual que é o preço do PLD essa razão econômica é favorável ou desfavorável para o consumidor caso ela seja desfavorável quer me parecer que não o que a ANEL tem optado tem optado regulatoriamente é mesmo assim recomendar a rescisão mas respeitar do prazo para que essa energia seja recontratada que foi o que fizemos na usina da CGTE ou seja deu-se o prazo de um leilão a menos 3 para que essa energia seja reposta para a distribuidora foi CGTE e outros não foi só CGTE não assim não criaria ônus para o consumidor mas esse caso específico quer me parecer que a energia contratada ela ainda é superior ao preço do PLD então talvez fosse mais interessante a distribuidora ficar exposta ao PLD do que passar o preço do contrato que é mais elevado e aqui é o encontro de dois interesses o empreendedor não consegue gerar e a distribuidora vai comprar um contrato mais barato então me parece uma proposta muito adequada agora é prudente o encaminhamento para a audiência pública é André você tem razão inclusive houve uma prudência do agente no sentido de não se tornar inadimplente quer dizer antecipadamente ele sentindo que as condições financeiras já estavam ficando desfavoráveis então de forma preventiva ele faz a solicitação no primeiro momento a Abrade ficou preocupada com a visão assim mais macro de qual o impacto que seria na distribuidora aí esse primeiro obstáculo foi superado porque ele consultou as distribuidoras compradores e consequentemente elas avalizaram de que poderia dispensar e fazer a rescisão amigável nós demonstramos aqui que realmente é desfavorável para o consumidor portanto o fato de não ter um regulamento específico sobre isso porque o regulamento ele não previa uma condição desse tipo ele partiu do princípio de que alguém ficaria inadimplente e como consequência se enquadraria na condição de ser feito a rescisão do amigável do contrato ora com a rescisão e com a inadimplência isso a gente ia criar um problema maior para o setor como um todo mas aí de forma prudente e aí eu gostaria de destacar a posição da PGE que é isso tudo bem mas as distribuidoras foram ouvidas mas é importante que a gente tenha uma visão da sociedade como um todo por isso a solicitação inicial dele que era amigável nós evoluímos fruto dessa opinião do parecer da PGE para uma realização da audiência pública então isso essa que é a nossa proposta e aí já se tem ideia de qual é o destino dessas usinas vai comer suas energias elas continuariam operando porque é o que a AQCM colocou ela é imprescindível para o sistema dada a situação atual de operação ela continuaria atuando normalmente e ela ficaria vendendo no curto prazo então tem que ver teria que ela ter pelo menos o direito de alterar alguma característica técnica que ela continuaria sendo despachada e ela não está atendendo a programação dela não atende ela foi implantada de uma maneira que ela não atende o prometido agora eu só chamaria atenção aqui que este contrato como você viu neste patamar significa que na maior parte do tempo o custo é PLD mesmo então é receita fixa vezes PLD que ela não é despachada por mérito ao contrato de disponibilidade e aí aqui a gente iria para a PLD sem o ônus da receita fixa então me parece que faz algum sentido mas a usina permanecendo ela teria que talvez aí ela contribua na audiência pública porque se ela continuar sendo despachada ela também tem penalidade Tiago eu acho que com essa sua observação talvez fosse o caso não aqui no voto mas na nota técnica quando eu submeto a audiência pública que a gente define até uma revisão da garantia física mas já que ela não consegue operar nos patamares que foram aprovados inicialmente talvez na linha que o Tiago coloca imagino que seja uma contribuição dela no âmbito da própria audiência porque isso tem parte dela não é isso? isso pleito ok mas assim Revy eu acho que está correto e concordamente com você dado essa vamos dizer assim essa de alguma maneira esse impacto que ela traz de um modo geral para outros agentes do setor outros que de alguma maneira estão pode ser afetado por essa decisão então eu acho que a ideia de ter audiência pública é realmente muito adequada ok então em votação com o relator voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretora decidiu por submeter o entendimento das notas técnicas aí mencionadas da SRG e da SRM e também o parecer da procuradoria a respeito do pleito apresentado pelas empresas em guia em gen Piauí e em guia em Ceará a audiência pública documental no período de 2 do 7 a 3 do 8 de 2015 próximo com oito